Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a Tia Mari. Estou trazendo uma atividade bem interessante para a gente hoje. Ansiosos para começar a atividade? Então, vem comigo! O material que nós vamos precisar para realizar essa atividade é de cola, lápis de escrever, tesoura, uma folha de ofício e papelão. Comece desenhando na folha de ofício uma nuvem. Depois de desenhada a nuvem, peça para a criança pintar e recortar. Depois de recortado, peça para colar no papelão. Em seguida, com as sobras de papel ofício, faça 26 pingos de chuva, 26 gotinhas, e em cada uma delas escreva as letras do alfabeto. E coloque perto da criança, para que ela livremente vá montando o alfabeto embaixo da nuvenzinha. Então, a criança vai pegar cada gotinha, a gotinha da letrinha A, e vai colar embaixo da nuvenzinha. Depois, ela vai pegar a gotinha B, e ela vai formar todo o alfabeto embaixo da nuvem. A gotinha C, e aqui está o resultado da atividade de hoje. Após finalizar, pode pedir também a criança para pintar as gotinhas. Então, é isso aí. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!